Vamos comigo, tá fazendo aqui uma panqueca maravilhosa para almoço, para jantar, aqui foi para o almoço, se você quiser tá fazendo, pode tá fazendo para o seu jantar. Aí na panela eu bati, fiz a massa da panqueca e fui passando na frigideira antiaderente, só passei óleo uma vez, na verdade fiz um pouco de azeite e as demais eu não precisei untar. Aí eu vou fazendo bem fininha, coloco duas conchinhas, se você tá quisendo fazer mais fina você faz ou pode ser mais grossa. E aqui também vai ser uma panqueca de carne moída, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, né, refogando a carne e fazendo a massinha da panqueca. E aí fica maravilhosa, né, eu não gosto muito do molho na carne, só um pouquinho para estar colocando no meio, depois eu faço um molhinho para jogar para cima. E aí eu coloco essa quantidade, vou enrolando e aqui toda já finalizada, enroladinha, bonitinha. E aqui o molho, né, que eu vou estar jogando para cima dela. Eu faço um molho de cebola, alho, um tempero naturais, não uso muito molho de tomate assim industrializado. E aí eu gosto daquele que tem menos quantidade de ingredientes na composição. Tô usando daquela marca Elefante, né, que é o extrato de tomate. E aí eu corto tomate, cebola, peito, coloco e aí eu só coloco ele em um pouquinho de água. E depois coloquei e coloquei um queijo por cima e aqui está pronto. Gostou? Curta, comenta e compartilha.